A Secretaria de Políticas para as Mulheres lançou mais uma edição do Prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gênero. A ideia é premiar os 15 melhores trabalhos sobre o tema Mulher e Agroecologia. E é disso que a gente vai saber mais agora com Paulo Laçalve. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilay. A quarta edição do Prêmio Margarida Alves tem três categorias. Os vencedores em cada uma das três categorias vão receber R$ 3 mil, além de ter os trabalhos publicados. Sobre a quarta edição do Prêmio, eu converso agora com Gema Esmeraldo, da Associação Brasileira de Agroecologia. Boa noite, Gema. São três categorias. Eu gostaria de saber primeiro quem pode participar em cada uma dessas categorias. Então, são três modalidades, como você estava nos falando. A primeira é voltada para estudantes universitários e universitárias e se chama ensaio inédito. A segunda categoria é relato de experiências e é voltado para mulheres trabalhadoras rurais organizadas em entidades. A entidade escreve a experiência e a terceira modalidade se denomina memórias e é dedicada às mulheres trabalhadoras rurais para individualmente apresentarem e escreverem, fazerem um relato de sua história, seja no aspecto produtivo, político, seja na sua vida cotidiana, no campo, na floresta, as mulheres ribeirinhas, ou seja, as mulheres camponesas de maneira geral. Essa terceira categoria de memórias é uma novidade em relação às edições anteriores? Sim, há algumas novidades importantes. A primeira se refere ao próprio tema, mulheres e agroecologia. A segunda é essa terceira modalidade para estimular as mulheres trabalhadoras rurais que há quatro décadas vêm se organizando e numa luta pelo reconhecimento da sua condição de trabalhadora rural. E a terceira novidade é exatamente esse elo entre a academia e os movimentos sociais de mulheres. Como mulheres, associações acadêmicas do país inteiro participam, o prêmio também é uma possibilidade de trocar experiências desenvolvidas em diferentes partes do país e também do prêmio podem surgir novas políticas públicas para o gênero? Com certeza. A grande finalidade do prêmio é de propiciar às mulheres o espaço da fala, da escrita, o empoderamento dessas mulheres, o conhecimento por parte da sociedade, da sua história, mas principalmente encaminhar essas experiências para subsidiar as políticas públicas voltadas para as mulheres trabalhadoras rurais. Muito obrigado pela entrevista. E para as mulheres trabalhadoras rurais que participam de associações interessadas em participar da quarta edição do Prêmio Margarida Alves, As inscrições vão até dia 30 de agosto e quem quiser ter mais informações pode consultar no endereço eletrônico www.mda.gov.br Voltamos com você no estúdio, Adilei. Obrigado, Paulo, pelas informações.